Música Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Se caso você não me conhece, meu nome é Claudio Guarães E hoje estarei gravando um vídeo Mostrando meu primeiro dia de aula Depois da pandemia e tal Indo pra aula presencial E é isso Olha a cara de sono da pessoa Mas enfim Acompanhe aí Vou fazer meio que uma rotininha Vocês sabem o que eu vou fazer e tal É isso Acompanhe aí, não esqueça de deixar o like se gostei Se inscrever no canal e vem comigo Música Música Meus amores, eu já escovei e tal Agora eu vou, tô passando um rímel no olho Eu não vou passar nada no rosto Por conta que eu vou estar de máscara Ninguém vai ver nada e tal E mesmo assim, eu também não quero ninguém acostumar com Eu maquiado por conta que eu também não vou Todo dia, né? Claro Mas enfim, passar só um rímel básico Aqui no olho E é sobre isso, tá tudo bem E é isso Pronto, meus amores Passei Só isso que mesmo Básico, básico Só pra dar aquela cordadinha Cês sabem Mas enfim É isso Agora eu vou procurar Uns brinquinhos E é isso Música Música Eu coloquei esse brinquinho aí Como vocês podem ver Tem meio que tipo um pontinho branco Ele é bem mesquinho E bem bonitinho E é isso Música Assim que eu coloquei aquele brinquinho Eu fui calçar o sapato E é isso Música Gente, deixa eu mandar aqui pra vocês As aulas de vocês já voltaram Presencial A minha tá voltando hoje Claro Dividir as turmas Acredito que vai ter as regras também E afins Aí eu tô no grupo B Na outra sala Que é essa semana Que é o dia de ir Entendeu Aí eu vou tá indo hoje Vocês acompanhem aí Juntamente comigo Me contem aqui As aulas de vocês já começaram E se começasse Vocês vão também, né Mas enfim É isso Não vai enrolar muito não Por conta Pra mim não perder o ônibus Por conta que é o primeiro dia hoje, né Mas enfim É isso, gente Não esqueça Deixar seu like Se gostei Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui Se suas aulas já voltaram Se ainda não voltaram Se vocês estão indo E é isso E acompanha aí E bora lá Aqui estou eu No meu primeiro dia de aula Gente Eu preciso andar um pouco Pra mim O som não tá deixando aparecer direito Mas enfim Eu preciso andar um pouco Pra mim Pra estrada que o ônibus passa Assim, sabe Mas enfim É isso Acompanha aí Eu tentando gravar um pouquinho Dos passados Pra vocês Eu tava com aquela máscara preta Porém Depois do recreio Eles deram essa máscara Aí E eu fiquei com ela Até na hora de ir embora E agora Tô indo Pra casa Meus amores Bora lá Concluir esse vlog Né Cláudia Gente Se o real Lá na escola Eu quase Não grave literalmente nada Até porque Eu fiquei com vergonha Né gente Também é na escola Quando a gente Fecha o seu live E fica gravando E tal E afins Mas resolvi Vim aqui Concluir esse vlog Pra vocês Hoje foi um dia bem legal E tô Tô um pouco cansada Se eu falar Vocês eu da idade Mas de verdade Não sei Eu acho que Por conta do costume Mas enfim Hoje só foi Os professores conversaram A diretora E o pessoal Lá da escola Conversaram Falar as regras Que tinham Sobre a escola É Até por conta Que Como a turma é dividida Como a turma é dividida Tem todas Umas regrinhas Pra seguir Né Quando a pandemia Também Especialmente As coisas E afins Aí depois Que eles falaram Sobre isso É Eles entregaram Uma garrafinha Uma máscara E um lápis Se eu não me engano É isso mesmo E é isso gente Resumindo Minha manhã Foi essa E acredito Que foi isso Se caso Algum aluno Algum professor Meu Que esteja Nesse vídeo Da mais escola Que eu E tal Esteja Nesse vídeo Se manifeste Aqui nos comentários Tá bom E não esqueça De deixar seu like É isso Um beijo Pra vocês Tchau 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 Obrigado.